a aprovação lá na Assembleia de Credores do Plano de Recuperação Judicial da Americanas. A Americanas conseguiu aprovar seu Plano de Recuperação Judicial na última terça-feira, dia 19, em Assembleia Geral de Credores, com o apoio de mais de 90% dos votantes. A previsão é que a homologação do plano ocorra em janeiro de 2024, após o recesso do Poder Judiciário, se eu não me engano, o Poder Judiciário volta do recesso lá para o dia 20 de janeiro, por aí. Então, quando a Americanas vai ter esse plano homologado e aí a coisa começa a andar. A gente já tinha, Lucas, comentado sobre essa proposta de recuperação. Americanas, que vocês sabem, há um tempo atrás apresentou um rombo, uma coisa pequena, Lucas, de praticamente 50 bilhões de reais. E agora eles estão com um plano robusto, de fato, para botar a empresa nos trilhos, pagar o que tem que ser pago, enfim, resgatar essas dívidas e aí voltar para um processo de mais equilíbrio na gestão da Americanas, que é uma das maiores varejistas do Brasil. Se eu não me engano, Lucas, no último ranking, a Americanas ficou como terceira maior varejista do país. Então, é um player de peso, é um player importante e está aí com o seu plano de recuperação aprovado só para destacar alguns pontos, porque eles estão renegociando algumas dívidas, vão vender alguns ativos. Então, eles colocaram aqui o Hortifruti Natural da Terra, que conta com 75 lojas e 300 de distribuição. A empresa é detentora também de franquias, algumas bem conhecidas como Imaginário e Pucket, vão colocar a venda também. E aí tem a possibilidade de venda, Lucas, você até citou isso em um dos nossos últimos papos, que eles têm a financeira lá, a AME de meios de pagamento e operação digital. Então, eles estão reorganizando, Lucas, algumas coisas e eu acho que daí a Americanas volta aos trilhos. Então, a gente tinha até brincado, a última milagre de Natal, então, de fato, o milagre de Natal veio para a Americanas, Lucas. Aí, na véspera do Natal, às vésperas das celebrações, o milagre veio para a Americanas e agora é bola para frente. Vamos ver se a empresa consegue seguir. A Americanas continua com um faturamento altíssimo, então, continua sendo uma das principais redes varejistas do país e agora está aí apresentando o seu plano de recuperação aprovado praticamente com unanimidade, né, Lucas? Com mais de 90% dos votos a favor. Lucas, agora você pode confirmar aquele carrinho de compras que eu sei que você deixou lá no site da Americanas, estava só esperando essa aprovação para confirmar a compra. Agora você pode confirmar, Lucas. Agora as coisas estão com novos ares, né? Exatamente. Então, eu sempre continuei comprando na Americanas, mesmo depois das notícias e tudo mais. Então, só uma confirmação mesmo e vai ser um ótimo ganho aqui para o nosso mercado aqui. De novo, uma empresa que emprega muita gente, que faz o fluxo andar. Ela tem uma boa versatilidade, porque é loja física e também tem loja virtual. Então, eu acredito que um dos principais objetivos vai ser reentender alguns modelos de negócio que eles estão fazendo com o portfólio de produtos deles. Então, assim, AME, por exemplo, e as outras possibilidades ali de delivery, se eu não me engano, em algum momento ensaiou algum tipo de serviço de entrega, mas eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, ensaiou algum tipo de entrega. É porque eles tinham alguma coisa com aquelas lojinhas de bairro, com a Americanas Express, né? Era uma ideia, de fato. Então, vamos esperar. Acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter um entendimento melhor se realmente isso daí entregou valor, se não entregou, porque em um ano, por exemplo, é muito pouco tempo para perceber alguma coisa de fato totalmente diferente do que está hoje. Mas as expectativas são ótimas. Obrigado. 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 Obrigado.